Música 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 Gente! Parabéns! Ai, meu Deus! Eu não vi o fogo ainda! Eu só... Acabou de fazer minha barriga! Olha aqui! Vai tudo aí! Tudo! Eu não falo nada! Ai, eu sou uma boa! A correntinha tá bonita! Meu Deus! Meu Deus! Que bom! Meu Deus! É um gel! É! É um gel! É um gel! Claro que a Sainz tem esse burbro! Todo mundo vem pra estudiar! Minha cabeça tá correndo as broncas! Essa vem só 24! Ai! É um gelo! É um gelo! É um gelo! É um gelo! Muito obrigada por... Vai lá! Gente! É um gelo! Uau! Já estamos ensaiando pra semana que vem! Parabéns! Gente! Estes! 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 A roça veste é você! Estes! 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 Isso é simpia, só! Simpia! Eu acho que é um monte de foto! Parabéns! Muito bom! Gente, eu não tô feliz! Eu não tô feliz, querido! Isso aí é insatador! Eu não tô feliz! Eu não tô feliz, querido! Simpia! 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 É muito bom! Bem-vindo! 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 Gente, eu tô... Eu tô feliz! Mas, ó... Tô falando do seu lado! Não! 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 Que saudade de você! Não me deixa mais isso tudo! Entendeu? Foi muito tempo! Muito! Não! 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 Não é pra um evento! Não! É! Ela veio pra um evento na Barbary! Vá dexir! Respira! Ela foi convidada pra ir pra... Eles já viam a sua cara nos vídeos que eu fiz! E aí eles falaram que ela era uma voz relacionada! Gente... Então a gente tem que fazer foto. Cadê a Bárbara? Você falou a Bárbara? Ela é quem tem todo no Insta, né? Eu sou louca, você entendeu? E a semana passada Biscoito, vem aqui você Vem aqui Biscoito Chora Biscoito Chora Biscoito aí Ai Biscoito De novo, mais um desse Mais um abraço Um abraço Não, não, mas continua Você trouxe o bolo? Não, então por favor Gente, sou... Gente, é o Trent Não, não, não Não, não, não Não, não Você é comestível Você é comestível Cada uma de nós vai escolher um pedaço de você Você é comestível Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É brinc É brinc É hora É hora A-C-I-V-U-NANA-NANA-NANA Gente, agora eu já dei o primeiro post Fazer o brinde Fazer o brinde Quem será? Quem será? Quem será? Fazer o brinde, gente Olha só Vai passando aí Pra champanhe A-C-I-V-U-NANA A-C-I-V-U-NANA Gente, eu fiz um pedaço muito fino no BOMASQUIT Calma Pega o garfo, gente Já vou fazer dois Calma, porta-se Corta-se Então A-C-I-V-U-NANA 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 Puxa com garfo Puxa com garfo A-C-I-V-U-NANA E tem um negócio Eu sou assim Eu não sei Não é na rua Tem que estar nesse negócio Não é com cu de mar Pra ninguém ser Sai o detalhe Tem dois aí Mas agora vai Mas divide a porta, puxa esse de lado, puxa esse de lado só pra abrir o bolo. Gente, vamos fazer o bolo aí. Música 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 Música